Vem comigo aqui, recado do Telespectador, DDD3399111443, sua mensagem aparece aqui. Lembra daquela foto que a moça mandou da autoescola aqui com o meu primo? Lembra, Felipe? Meu primo e o Miltinho ontem. E o Miltinho mandou um áudio pra mim, agradecendo toda a equipe por ele ter aparecido aqui. O que a equipe fez pra ele aparecer aqui? Que ele ficou, sei o que, sei o que, parabenizando todo mundo. Obrigado pelo comercial que vocês fizeram. Vem cá, é que aparece ali no telão. Boa tarde, Nico, que Deus abençoe vocês. O BG é o melhor programa da hora do almoço. Danilo do Tiradentes. É audiência pra cachorro aqui, Danilo. Todo lugar tem um caramelo na mania. Toda ocorrência que aparecer vai ter um... Então, o que acontece com o caramelo? Ele é um patrimônio do Brasil, não é? É o vira-lata caramelo. Todo lugar tem um. E todo mundo representa o tutor dele, né? Ele vai enxergando devagarzinho, né, Lamonê? Se fizer que lhe estender a mão, acabou. Acabou. Vai atrás do cê até... É. Não é só o caramelo, não, hein? Tem uma senhora que tá colocando ração pra gato lá perto de casa. Começou com um gato. Tem mais de cem lá. Que ela não leva os gatos pra casa dela. Próxima! Por que o Bebiano tá me dando duro aí, Bebiano? Você tá achando seco, hein? Boa tarde, Nico. O Balan Geral sem você não tem graça. E eu estou aqui de novo. Sou a Adriana do Santa Rita e minha mãe, Deise. Beijo pra vocês. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Aqui é a Heloísa Siqueira do Baixo Santa Rita aí. Santa Rita colada comigo mesmo, né? Heloísa, Heloísa. Próxima! Boa tarde, Nico. Eu sou o Ronaldo de Teoflotone, do Baixo Tancredo Neves. Ô, Ronaldo, daqui a pouco tem entrevista ao Vivaço com o prefeito aqui, ó. Na volta do bloco. Quero compartilhar minha gratidão a Deus pelas suas maravilhas em minha vida. Nada é melhor do que compartilhar isso com o melhor jornal do leste. Parabéns, Ronaldo! É isso aí, garoto! Tamo junto! Viva o Ronaldo! Viva a Teoflotone!